E hoje vem essa informação que foram assassinados dentro do próprio presídio, aí pode ser disputa interna, pode ser queima de arquivo, nós não temos ainda, até porque eu não sou investigador desse caso. Mas você pretende acompanhar. Eu vou acompanhar, porque é importante ali. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 19 de junho de 2024, são 10 horas da manhã. Bom, o Sérgio Moro diz que pretende acompanhar e levantou algumas hipóteses para a morte de duas pessoas que queriam assassiná-lo. O Lula, você viu no primeiro vídeo, já falava que aquela história de que o PCC queria matar Sérgio Moro, era uma armação do Sérgio Moro, isso em setembro do ano passado. E agora aparece esse caso esquisitíssimo. Os acusados do plano para atentado contra Moro são assassinados na cadeia. Dois chefes do PCC, duas pessoas importantes na organização criminosa. E aí a gente se pergunta o seguinte, esses são os dois chefes do PCC, um chamado Nefo e o outro chamado Re. Ex-chefes do PCC envolvidos no plano contra Sérgio Moro, que foi divulgado em setembro do ano passado. Bom, o que é que acontece? Em primeiro lugar, se um dos dois tivesse sido morto na cadeia, tudo bem, poderia se dizer, olha, esse sujeito até queria sequestrar e matar o Sérgio Moro, aí se envolveu numa encrenca na cadeia e foi morto. Agora, quando você mata dois chefes que têm em comum uma ação feita contra Sérgio Moro, por que os dois? Dois que estavam envolvidos no caso com o Sérgio Moro, então isso tem alguma relação com o caso do Sérgio Moro. E aí o advogado deles, dos dois, vem a público dizer o seguinte, que nunca, nenhum nem outro, ele fala, aqui está no singular, mas ele fala dos dois, nunca relatou ameaça, diz advogado de líder do PCC morto na cadeia. Advogado de rea, acusado do plano do PCC contra Sérgio Moro, recebeu visita e não mencionou qualquer ameaça na véspera de ser morto na cadeia, nem se sabia que existia uma razão. O advogado diz ainda nessa reportagem que nunca houve nenhum tipo de preocupação que eles fossem mortos na cadeia, não são bagrinhos, são dois chefes do PCC, e não se consegue achar, segundo o advogado, alguma razão para eles serem mortos dentro da cadeia, não se consegue achar qualquer razão, não se sabe qual é a razão. A única coisa que tem diferente com esses dois, é que eles foram acusados de tentar matar Sérgio Moro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Música